Música Gente ó, continuando com o seu programa em circuito, sempre bem movimentado, pedindo licença para a nossa atração que está tocando ao vivasso, lá direto do República Real. Inclusive o programa de hoje está bom a beça, mas você viu também que vai continuar sendo, através desse vídeozinho que a gente acabou de mostrar, através desse vídeo de fotos, com a Isla, essa moça linda, grande, bonita e glamurosa. Ela que é Miss Parintins e está concorrendo a Miss Amazonas, que vai acontecer agora no dia 26. Aí você pergunta, mas o que o João Paulo e a Carol estão fazendo aí contigo? Calma, calma que não é Miss, mas ela está linda aqui inclusive, posso falar também. Mas é o seguinte gente, a gente vai explicar, para que possa acontecer um evento tão grandioso como esse, acontece uma preparação muito grandiosa, durante um período de 3 meses, enfim. E algumas dessas meninas estão passando na mão desse cara aqui, que eu falo assim nas redes sociais, que ele sempre posta alguma coisa, eu vou lá e comento, que eu costumo chamar, que é o mago das maquiagens aqui do estado do Amazonas. As meninas do Caprichoso que o digam, que são lindas e ficam cada vez mais lindas com o trabalho de João Paulo. Tudo bem, cara? Tudo bom, André. Seja bem-vindo aqui ao meu espaço e vamos falar um pouco de Miss Parintins, Miss Amazonas. É o meu terceiro ano como coordenador. Terceiro ano já, João? Terceiro ano como coordenador, no meu primeiro ano consegui o terceiro lugar, no segundo ano ganhei o Miss Amazonas. E agora vou tentar o tão sonhado bicampeonato do Miss Amazonas com a nossa linda isla Miss Parintins. Ela não é candidata à Miss Amazonas de 2013, não, mas ela é Miss da Marias Make, ela é Miss da Muriel, é Miss do Incircuito, porque é uma parcerona que a gente tem aqui dentro do programa. E ela não precisa passar fome, não. Importante falar isso também, né? Ah, sinto muito, não passo fome, não. Não tem porquê, né? Não tem como, viaja, trabalho, tem que comer, não adianta. Vem cá, a gente estava falando agora há pouco, Carolzinha, aqui com relação a esse lance de preparação. Também tem um monte de produto que você vende, representa e tal, que dá suporte para essas candidatas, né? É isso mesmo, André. Como a nossa parceria é uma parceria que a gente se preocupa com as meninas, a gente se preocupa com o João, até porque, não só tratando da nossa empresa, né? Da nossa marca estar acompanhando as candidatas e o João, que é um maravilhoso profissional. É porque eu acredito que o trabalho mesmo da empresa que é preocupada com o bem-estar da sua candidata, com o bem-estar do profissional que está acompanhando, é sempre o melhor. Então, a maquiagem do João, eu mesma vou, eu viajo, vou pessoalmente, escolho, as paletas 3D que ele usa, eu viajo, escolho, trago tendência craquelada, tendência de glitter, glitter, o glitter holográfico, o glitter é uma base que vai fixar esse glitter melhor, para que ela não tenha nenhum problema durante o desfile. Então, tudo isso eu vou pesquisando e trago as novidades. E graças a Deus, o João sempre trabalha, a maquiagem é boa e ele transforma em uma coisa maravilhosa. Olha, o número do João já está aparecendo aqui no vídeo, você vai ligar, tem o Instagram também, tem o Facebook, entre em contato com ele, o número está aparecendo no seu vídeo. Mas vamos aproveitar a oportunidade e eu já estou vendo alguns produtos que a gente vai mostrar em primeiríssima mão. Atenção a você que está ligado na gente, na RedeTV, ou durante a semana pelo canal 18 da NET. Se liga aí que é o seguinte, nós estamos lançando alguns produtos aqui em Manaus que são produtos da Muriel. Isso, esse é um produto da Muriel, que a gente até comentou em uma gravação que nós fizemos no Shopping dos Cosméticos. Mas é uma inovação, que é a linha Humidilis. Hoje, é... O que que é? Desculpa te perguntar, que eu sou um cara meio ignorante. E eu tenho certeza que algumas pessoas também em casa não sabem. O que que é o Humidilis? O que que é isso? Ele é um produto, né, natural e ele é ideal para hidratar o cabelo. Então, assim, como hoje parte da população fez alisamento, marroquina, então às vezes o cabelo ele fica muito liso, muito teso. Então, você consegue com esse produto hidratar o cabelo e com esse que é como se fosse um livin que você não vai retirar, você não vai enxaguar. Você pode fazer leves ondas, se você quiser uma onda, um cacho mais concentrado, você pode fazer ele deixar secar ou secar no secador. Ou até como o João utilizou com a isla, ele fez um penteadão, aquele carão, né, que vocês vão ver a foto, depois ele vai explicar. Que às vezes você não quer usar gel, não quer usar laque, usa um umidificante que ele dá segurada no penteado e dá esse aspecto brilhoso, né, ele é bem luminoso. Então, o João também pode falar sobre o produto e é uma tendência agora ficar com aquele cabelo Gisele Beauty. Carolzinha, para comprar um produto igual a esse, como é que está? Está disponível nas melhores lojas, nas redes de supermercado? Isso, você encontra nas lojas de bar, supermercado próximo à sua casa, nas lojas de comércio, Shop do Cosmético, Drug Store, as principais lojas de cosmético, você encontra o nosso produto da Muriel, que é o umidilis. Lembrando que a isla, como ela está na foto, ela tem cabelo liso e ela usou umidilis. Então, assim como ele serve para fixar cacho, ele serve para fixar o liso também. Olha, você está vendo algumas fotos aí que a gente está, enquanto o Carol está falando, a gente está ilustrando a matéria para você ter uma noção maior do que está sendo falado aqui. E da importância que o produto tem para você agora fazer um look diferente, agora a gente já está vivendo esses, finalmente aí de 2013, está acabando o ano. Todo mundo querendo ficar cada vez mais bonita, mais gata e tal, para o momento que você vai viver na vida aí. Então, essa é uma ótima dica. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai conferir um pouco das imagens, das fotos, tem um vídeo muito bacana também da isla, a gente vai rodar isso aqui agora. E daqui a pouco a gente volta com o nosso Papo de Miss, com a isla linda, direto de Parintins, está aqui, vai concorrer ao Miss Amazonas agora no dia 26 de dezembro. Bora, se liga que esse é o Incircuito Especial, vai, se liga aí. Gente, ó, continuando com o seu programa Incircuito, eu tenho certeza absoluta que você está gostando, principalmente você que é mulher que quer ficar cada vez mais linda, mais gata, com essa dica mais do que especial da Marias Makeup e também com o oferecimento de Muriel. Nosso Papo de Miss agora é com essa moça bonita, linda, elegante, charmosa, que acabou de ficar mais linda ainda, porque passou nas mãos do João Paulo, que eu falo aqui no Incircuito, que é o mago das maquiagens aqui do nosso estado. E ela é de Parintins, olha que coisa legal, eu que tenho tanto carinho por Parintins, ela é de Parintins, a Miss Parintins, e estará concorrendo agora no dia 26. Deixa eu me corrigir aqui, o evento do Miss Amazonas vai acontecer dia 26 desse mês agora, do final do mês agora. E essa moça bonita está aqui comigo, tudo bem? Tudo bem. Isla, me conta como é que é uma preparação para uma moça bonita como você, para poder estar no dia 26, participando de um evento onde tem tanta mulher bonita também, que é tão sonhado ser Miss Amazonas, né? É verdade, é um sonho, é uma realização que está acontecendo na minha vida, a preparação tem que ter muita disciplina, tem que ter compromisso, tem que ter foco, e principalmente amar a cidade que você está representando, amar o estado, são esses os principais aspectos. Três lugares que as pessoas não podem deixar de maneira nenhuma quando estiver em Parintins, tem que visitar, qual que é? Três, rapidinho, sem pensar, vamos embora. Bombódromo, que agora... Ai, claro, né? Claro, o palco dos bois, né, do Festival Folgórico de Parintins, a catedral, que é a religiosidade de Parintins, e o Comunas, que tem a nossa orna, Parintins é banhado pelo rio Amazonas, é a coisa mais linda. Verdade, lindo mesmo. Deixa eu te fazer outra pergunta bem delicada, assim, o que que tu fazia antes, olha o nosso papo de Miss aqui, viu? O que que tu fazia antes dessa preparação, que agora não faz mais de jeito nenhum, tipo assim, ai Andrezinho, eu tomava refrigerante, agora não tomo mais, o que que fazia? Não sei o que é refrigerante há quatro meses. Quatro meses? Não sei o que é refrigerante, não sei o que é chocolate, sanduíche, só fruta, alimentação regrada, mas vale muito a pena, acho que o carinho das pessoas, até mesmo quando a gente se olha no espelho, a gente se sente mais bonito. Verdade, agora vem cá, com o corpo, o que que tem feito com o corpo? Tem, tipo assim, alguma coisa, aumentou a quantidade de malhação, o tempo de hora, como é que é? Clínica de estética, é, pra cuidar do corpo, academia também, é, corrida, caminhada, são os principais. Não tem jeito, isso aí faz parte, isso aí é uma regra que tem que seguir, né? Sim, sim, é pra manter o corpo, né? A gente expõe muito o nosso corpo num concurso de MIS, é, pra mostrar a beleza da mulher amazonense e a gente tem que fazer alguns sacrifícios. Não tem jeito, né? Convido o pessoal que tá em casa, tá no trabalho assistindo a gente agora, pra que possa, de alguma forma, vai ter transmissão pela Band, eu acho, não é isso? Isso, vai ser transmitido pela Band. Mandar um abraço, meu amigo Lúcio de Gonçalves, que sempre que possível assiste em circuito, ele me manda mensagem e tal, me liga, é, Andrézinho e tal. Gente, eu gosto muito de Lúcio, mandar um abraço pra ele e dizer o seguinte, pede pro pessoal conferir, te apoiar de alguma forma, que tenho certeza que Deus vai abençoar. Com certeza. Bom, eu convido a todos, dia 26 de novembro, o concurso MIS Amazonas que vai ocorrer, no Diamond Convention Center, e eu conto muito com a torcida, principalmente Parintins, na votação, no portal da Band, tá disponível pra votação, e a todas as pessoas que gostam desse mundo de MIS, a todas as pessoas que admiram mulheres bonitas, torçam por mim, que com certeza eu vou representar muito bem o Amazonas. Então, bacana, ó, esse foi o nosso Papo de MIS, hoje com o Ígila, pessoa linda, eu vou pedir só pra ela não crescer muito não, senão ela me humilha, viu, viu, João, olha aí, ó, olha aí, olha aí, olha aí, ó, senão ela me humilha e vai ficar feio. Bora, segue o circuito de hoje, você liga aí, vai. I've been everywhere, man, looking for someone, someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, looking for you, babe, searching for you, babe.